Vou montar a transmissão Pra falar do X1 O X1 vai durar uma temporada Campeonato de X1 E vai durar um mês, tá bom? Como vai funcionar o X1? O X1 vai ter um evento final Um main event com 16 pessoas Onde o campeão vai levar um computador De 12 mil reais O vice campeão vai ganhar um Playstation 5 E o terceiro lugar vai ganhar um monitor 240 hertz Porém, pra classificar pra esse main event Vão acontecer qualifies Toda semana Onde cada semana 4 pessoas vão se classificar Pra esse main event Tá? Vai ser Condicionado a algumas coisas Primeiro, o X1 É em parceria com o Prêmios Porém, pessoas que não participam do Prêmios Também vão poder participar Vai ser misturado Como é que vai funcionar? Toda quinta-feira Toda quinta-feira Nós vamos abrir Um ranking de compra Do Prêmios do Tixa Que vai durar até sábado 5 da tarde De quinta a sábado Nesses três dias O top 1 comprador Presta atenção O top 1 comprador Desses três dias Ganha mil reais Ganha mil reais A vaga no evento final E joga um X1 comigo no sábado Valendo mais mil reais Se essa pessoa ganhar de mim Ele ganha mais mil reais Se eu ganhar dessa pessoa Eu vou doar mil reais pro chat Tá? O top 2 e top 3 compradores Jogam o Qualify no sábado Além disso Quatro sorteados Participarão desse Qualify Junto com o top 2 e com o top 3 Então o Qualify todo sábado Com seis pessoas participando Dessas seis Três classificam pro Main Event Toda semana A partir de hoje De quinta a sábado Vai ser isso Quatro qualificados Toda semana Para o Main Event Dois Do Qualify Vem Do compras do prêmios Do top 2 e top 3 Do prêmios E quatro Sorteados Que participaram do prêmios E Sorteados Aqui do chat Que não compraram prêmios Que não fizeram nada Deu pra entender? Não sei se deu A explicação é meio grande Mas ao longo dos dias Eu vou explicando pra vocês Porque são Qualifies Para o Main Event Já temos todas as datas definidas Os Qualifies São sempre de sábado de tarde Cinco, seis da tarde E o Main Event É no dia oito De setembro Tá? Vou explicar Conforme mais tempo vai passando Mas Tecnicamente Pra classificar Pro Qualify Você precisa Estar dentro Dos compradores Dos prêmios De quinta a sábado Ou Ser sorteado No chat No sábado Beleza? Pra participar No Qualify Tem duas maneiras Ou estar entre os compradores Dos prêmios De quinta a sábado Ou Estar no chat No sábado Pra ser sorteado No Qualify Beleza? De quinta a sábado De quinta a sábado De quinta a sábado De quinta a sábado